São várias, essa sobre a qual eu vou falar é a tensão na economia e acho que é a mais séria de todas, não é? Quando nós olhamos os últimos indicadores, claro está que existe alguma coisa não muito boa acontecendo. Por exemplo, o dólar bateu ontem a fronteira dos 5,40, a maior cotação dos últimos 18 meses, 5,40 reais por um dolarzinho. O Ibovespa acumula perda de mais de 10% nesse ano e a Bolsa de Valores do Brasil tem o pior desempenho de todos os países do G20. Para que você tenha uma ideia, por exemplo, em Nova Iorque o índice Standard & Poor's teve alta de 11% no mesmo período. No Brasil esse índice caiu 10%. O que é que está acontecendo? O que não está indo bem por aqui? Existem índices razoáveis, alguns até bons. O índice de desemprego, por exemplo, tem caído. O PIB, de alguma forma, tem ficado ali um pouquinho acima das expectativas. Nada de outro mundo, mas ok. Mas existe uma questão de fundo muito, muito grave. Que basicamente é a dúvida do investidor, a dúvida do setor produtivo, que é quem movimenta a economia em relação à política econômica do governo Lula e o risco fiscal, que aumenta a cada dia. Mais do que a política econômica, principalmente como o atual governo, como o presidente da República, vem o país. Qual que é o projeto de governo dessa gestão? O presidente falou ontem, de novo, falou sobre aumento da arrecadação. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais eficiente, mais justo, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. O mercado não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade. Nada disso se sustenta sem estabilidade política e sem estabilidade social. Felizmente, demonstramos nossa resiliência entre a maior aprovação que o Brasil enfrentou em sua história recente. Nossas instituições sobreviveram à tentativa de desmonto do Estado brasileiro e a democracia prevaleceu sob os ataques de forças extremistas. Bem, e notem que o presidente da República fez esse discurso ontem, uma solenidade. Ele leu. Não foi um discurso de improviso, em que às vezes a pessoa fala mais que a boca, utiliza palavras mal empregadas. E qual é o problema desse discurso? É que o presidente, ao dizer que tem compromisso com o equilíbrio fiscal, cita duas coisas. Primeiro, aumento de arrecadação. E segundo, queda dos juros. Não fala em redução de gastos. E aí, aumento da arrecadação e corte de juros tem seus problemas, óbvios. Em relação ao corte de juros, ele é cada vez mais distante no ritmo que o governo gostaria. Justamente porque a malha fiscal do governo não permite. A expectativa do mercado financeiro é que a gente chegue no fim do ano mais ou menos nesse patamar, com juros acima de 10%, o que é muito. Aumento de arrecadação. Além dos efeitos perniciosos sobre a economia, há também um esgotamento das alternativas. Tudo que o governo podia fazer, puxando daqui, mudando ali, praticamente já fez no seu primeiro ano de governo. Quem admitiu isso ontem foi a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet. E não há menção a corte de gastos novamente. O que a gente viu acontecer essa semana, com aquela medida provisória que mudava as regras do uso dos créditos tributários e que foi devolvida pelo presidente do Senado, é algo muito grave. Porque foi uma tentativa do governo federal, desesperada, de aumentar a arrecadação, numa canetada. Não foi defendido nem pelo líder do governo no Senado, Jax Wagner. E o presidente do Senado, que normalmente tem uma postura ali, mais ou menos contemporizadora, não é dado a roubos, devolveu a medida provisória, Rodrigo Pacheco, dizendo que não tinha condição de aceitá-la. Isso é grave, uma grande derrota do Executivo e do Ministro da Fazenda. Quando a gente soma isso, um ambiente no Congresso, que tem imposto muitas derrotas às propostas do Executivo, tanto as econômicas, as no campo fiscal, quanto no campo dos costumes também, nós temos um ambiente, no mínimo, inóspito nesse momento para a economia brasileira. Na sequência...